Meus caros amigos, hoje estamos comemorando 25 anos da Agência Nacional de Energia Elétrica e temos muito a celebrar. São 25 anos de muito orgulho para todos os brasileiros. 25 anos de muito orgulho para o nosso setor elétrico brasileiro. Mas, em especial, 25 anos de muito orgulho para todos que, direta ou indiretamente, contribuíram para a formação do que a agência é hoje. De longe, a melhor agência reguladora do país e uma referência mundial, o que aqui destaca todo o seu corpo técnico. E, como ex-diretor da ANEL, fui convidado a fazer um depoimento relatando um momento relevante, importante ou mesmo fundamental do período em que estive como diretor dessa casa. Refleti muito, pois não seria uma escolha fácil. Então, decidi dizer para todos os meus amigos dessa casa que, desde o meu primeiro dia como diretor, até o meu último dia, não teve um só momento que não tenha sido especial, gratificante e muito intenso. Poderia aqui falar sobre uma série de processos que relatei e que foram essenciais ao nosso setor, como a sazonalização dos contratos das eólicas, processo do PLD horário, conta Covid, GSF, RBSE, dentre vários outros que tive a oportunidade de conduzir e que culminaram com o acatamento do nosso entendimento pela diretoria colegiada da casa. Poderia ainda falar de algumas assimetrias que iniciamos sobre a melhor alocação dos encargos da CDE, tanto com relação às cotas para Rondônia e Acre, bem como no tocante ao PEMIX médio para as questões da CCC. Além da utilização dos recursos de P&D para atenuar as contas de energia que mais tarde foram endereçadas tanto no PLS 232 do Senado como na medida provisória 998, e que acabaram sendo sancionadas como leis. Ou seja, não tenho um momento ou um fato especial. O que tenho, na verdade, são quatro anos de muitas alegrias e uma intensidade sem tamanho. Refletindo sobre a minha rotina durante esses quatro anos de mandato, de muita dedicação e também de abdicações, minha avaliação no final do dia é que valeu muito a pena. E a palavra que resume é gratidão, gratidão, gratidão. Obrigado. 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 Obrigado.